Olá pessoal, um prazer estar aqui conversando com vocês novamente. A cozinha é sempre um local quente e hoje a coisa está pegando. Está quente a coisa aí. Então é o seguinte, peixe agridoce. Esse peixe agridoce é uma... Escolhemos a tilápia porque é um peixe da terra, uma produção bem perto aqui do oeste. Nós prestigiamos, tá? E para começar, esse peixe agridoce eu tenho aqui duas colheres de sopa de suco de abacaxi, uma colher de sopa de farinha de milho, duas colheres de sopa de purê de tomate, açúcar e vinho ou vinagre. Coloquei vinho. Vamos misturar o seguinte, olha só. Vou colocar essas duas colheres de sopa de vinho branco seco no suco de abacaxi. Vou colocar o açúcar cristal. Açúcar cristal. Vou colocar a colher de farinha de milho. Opa, tem um pedacinho aqui. O pretinho da farinha. Isso mesmo. Vou colocar o purê de tomate. Vou pegar uma colher. Vou mexer. E são duas colheres de sopa de shoyu. Uma, isso aqui é a sobremesa. Mais um pouquinho. É isso aqui, olha. Pimenta, sal. E vou empanar o meu peixe, olha. Dianê, consegue um prato para mim? Só para eu colocar esse peixe que está diferenciado. Isso, obrigado, velho. Olha só. Fica diferente. Eu fui salgar, eu salguei a farinha, tá? Olha. A farinha de milho. Então, vou fazer o seguinte. Enquanto eu faço esse trabalho aqui, que você já conhece, vamos agradecer a Index, que nos patrocinou essa cozinha maravilhosa que nós estamos usando aqui. Coloquei azeite, coloquei um pouco de óleo de girassol. E vou fritar o meu peixe. Coloquei, cortei em tiras, a minha tilápia. Vai ficar bem sequinho, fica bem sarado o negócio. Então, faz o seguinte, vamos ver que benefícios tem ou esse molho agridoce, ou o gengibre, ou o alho, ou a cebola, ou a vagem, ou o peixe. Vamos dar uma olhada aí, a farinha de milho, vamos dar uma olhada, o que o pessoal acha de bom e benefício para a nossa saúde. Os benefícios do peixe. O peixe é uma adição maravilhosa a qualquer dieta saudável. Geralmente, o teor de gordura é baixo. Muitos tipos fornecem 20% ou menos de calorias da gordura, fazendo dele uma ótima opção de proteína. A gordura que contém parece ser uma promessa de cura e prevenção de doenças. Comer peixe do lugar de carne vermelha, ou de ave, geralmente significa menos gordura total. Mas isso quase sempre quer dizer menos gordura saturada. Contanto que você não tenha pedido um filé de peixe frito ao molho tártaro. Isso é importante quando se trata da saúde do seu coração e dos vasos sanguíneos. Ironicamente, os peixes gordos são melhores do que os peixes magos, por conterem mais ácidos graxos ômega 3. Os dois ácidos graxos ômega 3. Pessoal, vamos virar o nosso peixe. O peixe é muito rápido de se fazer. E a tilápia é um peixe muito, muito fácil de preparar, de fácil manuseio. E também a oferta dela é um peixe acessível, o preço é acessível. Olha, a primeira a gente vira com carinho assim. Depois já não fica com tanto carinho não, que daí já sabe que já pegou de todos os lados, né? Eu vou fritar tranquilo isso aqui, com calma. Tem bem pouco óleo, então na verdade nós estamos fazendo uma coisa bem saudável, né? Não é tão oleosa. Mas já vamos deixar aí, já vamos reservar daqui a pouco. Você vai ver o que eu vou fazer, que vai ficar bem bacana. Então acompanha aí que está só no começo da nossa receita. E aí Acesse o nosso site www.opusdei.pt Arthur, está mostrando aí como é que está? Ó, bem pouco óleo eu usei, então não preciso nem secar. Azeite novamente, na mesma frigideira. Azeite novamente. Vou colocar a cebola. O alho. E o gengibre. E olha o aroma que fica, amigo, é especial mesmo, sabe? Eu vou colocar aquele molho agridoce que eu fiz anteriormente. Olha só que maravilha! Coloquei o molho. Deixa eu dar para ver como é que está. Hum! Molho agridoce mesmo. Vou colocar, vou corrigir um pouco, colocar um pouco de sal e vou colocar as vagens, olha. E vou. É bem rápida a vagem. Olha que maravilha que ficou! Vamos ter um pouquinho de paciência, pessoal. Então aguarde só um pouquinho, só um pouquinho de paciência aí que eu preciso de uns 3 minutos aqui de panela. Pessoal, agora eu vou devolver o meu peixinho. Pô, maravilha! Se vocês sentirem esse aroma, é um aroma mesmo. Olha, estou hidratando. Olha só como é que ficou. Hum! Por isso que eu não posso fritar muito o meu peixe, para ele não desmanchar nesse momento aqui, ó. Olha, olha como ficou lindo! Pô, brincadeira, rapaz! Então eu vou fazer o seguinte, amigo. Vou desligar. Vou servir. Olha que maravilha! Olha que maravilha que ficou essa nossa iguaria. Olha! Olha só! Olha que simplicidade de prato! Um prato econômico, certo? Mas é uma delícia! Dá uma verificada aqui, ó. Vou mostrar para vocês, vou deixar aqui. Mas o desejo nosso é o de sempre. Que não falte comida, nem o que beber para ninguém. Que não falte saúde para você fazer, mas saúde para você comer comida boa, ter o paladar. Estar sem dor nesse momento. Então faz o seguinte, olha. Vou deixar aqui. Vamos colocar a receita a seguir e o modo de fazer. Mas em nome de toda a equipe do Tempero, eu agradeço muito a audiência. Se você puder pedir para um vizinho, para um amigo, assiste aí, 15 para as 11 e às 11. Coisa boa, sabe? A gente agradece, porque é o seguinte, quanto mais audiência, mais patrocinadores e mais investidores. Legal? Mas muito obrigado mesmo, de todo o coração, em nome de toda a equipe. Legal? Então até a próxima, se Deus quiser. Essa pode fazer em casa, ficou uma delícia! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!